Eu não sei se você já ouviu falar sobre entonação no inglês. Já ouviu? Não tô lembrado não. Pois é exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online no ensageiro da brilhagem. E hoje vamos falar sobre entonação. Rising and falling, intonation, entonação em perguntas no inglês. Mas Junior, o que é esse de entonação? O que é isso? Sinceramente, não tenho ideia do que se trata. Vou te explicar. É quando você eleva ou baixa a entonação da sua voz. Como assim? Exemplo, você já deixou o like pra ficar feliz? Aqui eu elevei a entonação da minha voz no final. Você já deixou o like pra ficar feliz? Se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Aqui eu abaixei a entonação da voz no final, percebeu? Se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Ah, aí ó. Mensagem subliminar. O cara é um gênio. Eu vou explicar sobre rising, intonation e falling, intonation em perguntas no inglês. Vamos começar com rising, intonation. Ou seja, elevar a entonação da voz no final da frase. Então, rising é elevar, tá? Elevar. Quando você for fazer perguntas que só existem duas possibilidades de respostas, ou seja, yes, no, sim ou não. Aí a entonação vai pra cima. Temos uma rising intonation. Are you going out this weekend? Are you going out this weekend? Você só pode responder, yes, I am going out this weekend. Or, no, I'm not going out this weekend. Você vai sair ou não. Somente essas duas possibilidades. Então, rising intonation. Did you watch Versailles yesterday? Did you watch Versailles yesterday? Mais uma vez, duas possibilidades de resposta. Yes, I did. No, I didn't. Ou você assistiu, ou você não assistiu. Por isso, rising intonation de novo. Faz sentido, faz sentido. Would you stay for dinner? Would you stay for dinner? Possíveis respostas. Somente, yes, I would. Or, no, I wouldn't. Sim e não. Rising intonation again. Beleza, agora vamos falar sobre falling intonation. A entonação que cai. Estava lá em cima, depois caiu. É o que acontece com os homens, né? Passar do tempo. Vocês podem dar uma gargalhada forçada? Podem. Você vai começar com a entonação da voz lá no alto e vai descendo ao longo da pergunta. Ah, agora eu entendi. E vamos usá-la quando fizermos perguntas em que as respostas podem ser diversas. Aí já não é mais sim e não. Não é mais yes e no. Pode ser qualquer coisa. What's your name? What's your name? Aqui a resposta pode variar muito. Existem vários nomes, né? Nome para tudo que é lado. Você não vai responder somente yes, no. Entende? What's your name? What's your name? Foi caindo. Temos aí uma falling intonation. Where have you been? Where have you been? Você poderia ter estado em qualquer lugar. É uma pergunta com várias possibilidades de resposta. Falling intonation. Bom, isso aí é uma questão de prática, né? Muito treino e também de muito listening. É claro que você não vai ter problema nenhum se por acaso você confundir, sabe? Trocar uma rising pela falling. Não tem problema. Você será compreendido tranquilamente. Mas é interessante que você saiba disso para soar mais agradável, né? Quando você estiver falando em inglês e ter uma cadência melhor na sua fala. Você sabia disso? Did you know it? Então coloca aqui nos comentários e se esse vídeo foi útil para você, foi surpreendente, coloca uma hashtag aí. Hashtag Prepecto. Porque estamos todos prepectos, surpresos e prepectos. Hashtag Prepecto. Like nesse vídeo para ficar feliz. Inscreva-se neste canal. Ativa o belzinho, dá um tapa nele para você receber os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com seus friends. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching e lembrem-se todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye. E aí E aí E aí E aí E aí